Ó, galera, mais um trilho aqui de paiol, de caixa de porta de paiol saindo. Agora, a gente já fez o do gás e agora estamos fazendo do paiol lá de trás o outro lado. Aí sim, a gente vem com a tampa e com o antiderrapante por cima. A gente monta aqui o quadrado certo, lamina as pontas. O Edgar tá passando massa ali, ó. Passa massa de poliéster pra colar primeiro, que é uma massa que seca mais rápido. E dá um apoio bom pra gente depois fazer uma laminação pontiano pra juntar as peças. Aí fica muito mais fácil de a gente colocar lá no lugar, porque laminar as peças separadas dá um trabalho insano. Se a gente já coloca a caixa montadinha, fica mais fácil, é só chegar e laminar no lugar. Depois eu vou mostrar a massa de poliéster ajuda muito a gente nessa hora. É verdade, porque ela seca muito mais rápido do que a massa de tal. Seca bem rapidinho. Então é rapidinho aí, daí já dá pra laminar também. Seca bem rapidinho. Fala Marujos, tudo bom com vocês? Estamos aqui de volta pra mais uma etapa de trabalho. E hoje a gente vai estar fazendo o quadro da tampa da entrada do paiol. O quadro já tá aqui pré-feito. E a gente tá cortando ali pra colocar o encaixe dele. Então vou deixar vocês aqui no time-lapse aqui pra ver a gente. Depois de uma pequena pausa pra fazer uns exames do Edgar, a gente volta com tudo. Então agora estamos fazendo a outra tampa aqui. Aqui já foi feito, né? Como vocês viram, tá rente aqui no casco, tá vendo? E aquela lá. Nós vamos colocar essa peça. E terminar aquela parte ali pra ficar livre aqui de trás. E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, estou aqui de máscara, talvez vocês não estejam me escutando bem. Está aqui cortado, agora a gente vai fazer os ajustes para encaixar aquela peça aqui. Ficou, precisa ver se não está pegando aqui na ponta, é aqui que está pegando, acho que está pegando aqui, vamos tirar aqui, tira um pedacinho no bico ali, não, não, você vai tirar na peça, espera aí, coloca aí o coisa aí que está sem. Tira um bico ali que vai dar o que, uns 3 centímetros, senhor Davi, você vai deixar ele com um... Quer ver, eu só vou passar ela, mas a pontinha ali pode deixar mais fina, senhor Davi, a pontinha só tem esse espaço aqui, olha. Ah é, só tem que deixar mais fino, tem que deixar mais fino aquela ponta ali. Agora não está pegando aqui não, agora acho que é a peça que ficou um pouquinho... Vem aqui, vem aqui... Vem aqui... É... Aqui, peraí... Seu Davi, tira mais um pouco aqui, olha. Tira mais um pouco aqui. Tira mais um pouco aqui. Tira mais um pouco aqui. É. Tira mais um pouco aqui, olha. Tira mais um pouco aqui. Tem que passar a lixadeira, né? Passar a lixadeira, comer mais um pouquinho. eu acho que aqui tá quase mas ali aí tá quase é isso mesmo aí tá é só pra cá tenta tirar esse pedacinho aí quando isso de corte o que a lixadeira sai não vai com o disco de corte que é melhor a e e e e e e Se inscreva. 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 Vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.